Fala aí, fala aí. Vamos brincar um pouquinho de airsoft aí, porque a gente vai num lugar aí que é área de treinamento, treinão de polícia aí. O outro, o russo ali, te explica melhor ali. Calma aí, mas a gente vai treinar um negócio de polícia, isso é idiota. Relaxa, deixa eu te dar ideia, cheguei, cheguei. Fala aí, fala aí, fica aí. Caralho, é a meta, tá começando já mais um vídeo aqui, mano. Vamos ver, vamos ver se mande mamador o que eles vão fazer, calma aí. Então, o que que acontece, mano? Fala aí. Depois de eu ter visto muito e muito ali o pessoal da polícia, todo mundo dá uma treinada, tá ligado? Eles ficam treinando, tá ligado? E nós, como é que nós estamos? Eu tô ligado, eu vi os caras treinando dentro de um banco, porra. Então, mano, num banco, dando palco. Exato, vai aqui no banqueiro, como é que fica? Porra, vai lá, faz o meu banco. Como eu odeio também, mas tu me deu. Porra, vai queimar pneu, caralho. Caralho, você é retardado. Meu Deus, irmão. Vai apagar o pneu? Retardado, é retardado. Vai ficar sem os quatro. E aí, irmão? E aí? E aí? Tá precisando de alguma coisa, Trutão? Nem falamos não, é dar reboca logo. Tá ligado? Olha aí, irmão. Eu consegui aí, certo? Uma basezinha de... Eu não sei se você tá lembrado, irmão. Tem ali perto da base do exército ali, uma favela fictícia ali, tá ligado? Que a polícia usa pra treinar. Ah, então, irmão. Tira o capacete. Tira o capacete. Tira o capacete. Tira o capacete. Tá, isso resolveu o problema dele, mas tudo bem. Vamos lá, então. Aí o que que acontece? A polícia treina lá na favela fictícia lá pra poder invadir nós. Tá ligado. A polícia hoje, irmão, tem treinamento do recrutamento, certo? Uhum, tá ligado. Eles estão treinando os novos policiais. Então, através disso, conseguiu uns contatos e liberaram lá a entrada pra nós. Vai ter só um policial lá de plantão, ou policial feminina, não sei qual que vai ser a pessoa que vai tá lá. Vai passar uns airsoft pra nós podermos treinar na favela, tá ligado? Mas calma aí, a policial vai liberar lá e treinar lá? É, irmão. É contato, tá ligado? Não podemos fazer muita pergunta, não. A gente não pode fazer muita pergunta, não. Tô ligado, tô ligado. Mas liberou o espaço. Sem investigar, se não é arroz ninguém. Tá liberado e de máscara. Quem tá, né, às vezes não quer se expor muito, mete uma máscara na cara aí e chega lá. Tô ligado, tô ligado. Beleza, todo mundo? Tá safe? Tá safe. Tá liberado, tá liberado. Vamos lá, irmão. Vamos lá, irmão. E quem foi que liberou? Então, eu consegui o coronel da polícia. Boa, boa. Melhor ainda. Melhor ainda. Ah, esse aí. O coronel, hein? Então, vambora lá, caralho. Antes que dê, acaba essa parada aí. Pode ver como que é a polícia. Pode ver como que é a polícia. Ah, tá ligado, tá ligado. Bora lá, vamos lá. Bora, 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 trouxa do caralho. Bora, caralho. Onde é que é o capaço? Onde é que é o capaço? Garra, é o seguinte, tem uma parada nova agora numa coisa aqui. A gente vai lá treinar, hein, mano. Tem uma mini favela. Tem uma mini favela lá, tá ligado, velho? Vou pegar meu carrinho aqui de boa, pá. Acha que eu sou Uber, pô? Acha que eu sou Uber, pô? A gente bota, pô. E faz uma diferença de time. Reclama de tudo. Vambora, vamos tranquilo. Vamos só lá. Demorou, só vai. Cara, falou com o coronel, vambora. Ele liberou o bagulho desse. Não deixa ele, né, mano? Se ele liberou, o que eu vou fazer? Daqui a pouco a gente chegar lá e tá todo mundo preso, né? Vem, pelo amor de Deus, né, velho? Não cola nesse rolê com o ilegal, não, hein? Tá de boa. Então eu vou ter que ir na minha casa pra eu guardar a AK, velho. Falou, quer pra treinar? É só a AK mesmo, tá de AK. Eita porra! É o cara aí, velho. Ô, Mamadô, tá aí? Mamadô? Chamei ele, tá colando. Daqui a pouco ele colou. Que jeito nenhum. Fiquei sabendo aí, ô idiota, que tem um negócio agora de ações no celular. Tá dando o café na aberta, pô. Depois eu vou dar uma olhadinha no negócio de ação, velho. Gai, vamos lá no local treinar, velho. Tá ligado aquela mini favela que eu via uma vez na pesca? É aquela daquele local. Vambora lá naquele lugar, velho. O verão chegou, o BH mamou, o BH mamou. O BH mamou. Ô, ô. Aí, meteu outra música. Canta quando ele tiver aí que é boa. Essa música é foda, mano. Olhe, 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 olhe. BH nos mamou. Mamou o carai, tio. Olha aí, olha aí. Só falar, falar e mamar e ele aparece. O melhor chegou, o BH mamou. O BH mamou, o BH mamou. Ah, tá ligado. A pessoa ouve o que ela é, o que ela realmente sente que é, pô. O BH, você tá ligado aquele local lá. Que a gente tava voltando do peixe. Eu falei que tinha uma favela dentro do local. A gente tá indo pra lá fazer um treinamento. O problema é não chegar lá. Mas não tem carro não, idiota. A gente tá passando na beira da praia, tá ligado? A gente tá passando pela estrada. Vambora, vambora, galera. Vambora pro local. Pode passar? Tomara que eu volte, mano. Reone todo mundo aí, paisão. Em algum lugar. No pátio aqui da favelinha. Rapaziada, vem aqui na estação de bombeiros aqui do forte, por favor. Beleza, eu vou saber muito onde que é essa porra. Calma aí que eu tô esperando o mamador. Nunca entrei aqui. Enfim. Vai reta aí, vai reta. Vambora. Vambora aqui, cara. Final da pista de voo. Será que é aqui? Falou que não. Ah, você vai ficar obedecendo a esse porra aí, mano. Vamos meter outro louco aqui, velho. Você nunca entra aqui, agora a gente fala o que a gente quiser. Só guardar o carro aqui, pegar outro e já chega. Aí, ó. Bate de frente já, logo com a favelinha. Ah, é ali, ali, ali. Lá dentro, lá dentro. Ali, ó. Olha a favelinha dos caras que eles treinam, mano. Você acha que eu vou deixar a coisa inteira aqui, irmão? Aí. Vamos ver. E aí? Como é que vai ser o negócio? É, o outro lá pedir pra gente se reunir aqui. Só esperar ele chegar aí. Demora, demora. Vamos ver, vamos ver aqui, guys. Como é que vai ser a parada aqui que eu quero ver o negócio do celular, velho. Guys, é o seguinte. Deixa eu ver o negócio do celular. Tem uma parada do celular agora que é mercado de ações. Como seria o mercado de ações? A gente vem aqui, ó. Não barra ações. Ó. Ele abre celulazão, tá ligado? Todas as ações que tá tendo hoje realmente no Google. É. No Google. Na vida real a gente pode usar o nosso dinheiro do jogo, tá ligado? E investir, ó. Tipo aqui. A gente pode comprar ações do Itaú, tá ligado? A gente pode comprar ações do que a gente quiser aqui, mano. Quantidade, essas coisas tudo. Vamos fazer um teste, mano. Google não, tá ligado? Eu acho melhor comprar do Itaú, mano. Vou comprar aqui 20. Ó. Você comprou 20 ações do Itaú por R$ 90,00. Mano, eu vou comprar pra caralho. Vou comprar mais, 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 mais. Pronto. Comprei bastante ações. Ó. Eu tenho todas as mesmas ações. Tenho 180 ações. Se esse valor subir, tá ligado? Eu posso vir aqui e vender tudo. Então depende do mercado de ação realmente. O que tá acontecendo é o que você vai ganhar, tá ligado? Na vida real. Só que você vai ganhar dinheiro de mentira, né? Deixa de ser burro, né, mano? Você tá entendendo a parada aqui, né? Netflix. Ações da Netflix. Cara, é 400 cada ação da Netflix, velho. Minha mãe do céu. Vou comprar 20 da Netflix. 9 mil, velho. Caralho. Facebook. Apple. Nossa, mano. Nike. Nvidia, velho. Olha a ação da Nvidia, cara. Ela caiu bastante. Subiu. Eu creio que a Nvidia vai se manter um pouco. Mas eu vou pegar aqui um pouquinho também, tá ligado? Só vou pegar outra ação aqui. Microsoft, ela não vai subir muito. Eu não vou pegar. Itaú eu comprei já. É, só tem essas ações aqui. Provavelmente isso eu vou botar mais depois. Nossa, velho. Eu acho que vou comprar da Apple, velho. Da Apple ela pode subir, mano. Um pouquinho, ó. Ela caiu bastante. Então eu acho que ela vai subir futuramente. Eu vou comprar aí pelo menos uma, você tá ligado? Tá de boa. Ó. Tá aqui. Todas as minhas ações, mano. Caralho, mano. Que uma aí? Só que eu gastei toda a minha grana? Ou eu tô ficando doido? Não. Tá certo. Ah, o valor que eu paguei em cada ação. Aqui tá falando, né? Então tá safe agora. Tá vendo aí, ó. As ações. Agora a gente vai ver se a gente vai lucrar depois pra vender tudo, tá ligado? Ó. A gente comprou aí esse valor. As quatro. Memoriza aí. Tira uma foto. Que semana que vem, ou essa semana, o final da semana, eu vou vender tudo e vou ver se eu vou ter lucro ou não, tá ligado? Ou deixa aí lucrando. Então, vambora, tio. Deixa aí. Vamos conhecer o que os caras vão fazer aqui na parada. Gente, vamos dar uma olhadinha nessa favela em que antes de começar o treinamento aqui, mano. Que a gente tem que treinar pra retomar a favela lá. Eu acho que os caras vão fazer. Eu não tava querendo não, velho. Mas não sei ainda. Não sei se eu vou. Ó, a quadrinha igual assim a nossa lá. Treinamento da PRF aí. Baleira. Ó, tem um bagulho aqui, rapaziada. Dá pra subir aqui. Olha só a favelinha que os caras refizeram a favela, tá ligado? Só pra fazer o treinamento, mano. A gente vai treinar também, tá ligado? Só que a nossa favela já não tá mais assim, mano. Exatamente. DNA, hein, mano. Treinamento em nossa favela nem tá mais assim, velho. Tá ligado bem, hein. Aí, Cisito, cadê você? Consegue pular aí? Consegue, eu consigo. Vai na frente, então. Cisito. Pronto. Tô aqui, tô aqui. Aqui, olha onde que eu tô, onde que eu tô, Cisito. Aita, chega num carro aí. Onde você tá, filho? Todo mundo. Ele subiu aqui onde não está, velho. Ele subiu aqui onde não está. Ah, tá lá em cima. Tem quantos aí? Puneu! Vou cair! Boa, garoto! Ih, ele caiu. Boa, boa! Isso aí! Vou cair! Boa, garoto! Vai todo mundo na quadra. 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 Vamos pra quadra todo mundo aí. Cola aí, cola aí. Estamos chegando já. Chegando aqui na quadrinha aqui, irmão. Pode entrar. Ah, o quê? Pode entrar no carro aí. É todo mundo entrar no carro aí. Pode entrar no carro. Pode entrar no carro. Pode entrar no carro. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Ei, 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 ei. Vai, vai. Vai sem mão mesmo. Vai arraxar a cara no chão. Vai, vai. Vai, vai. Vai não virar o leão, viu lá. Já me segurei. Segura aí. Espera aí. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos buscar uma mesa, tá pessoal? Sem bagunça, pelo amor de Deus. Vocês já vão ver. Demorou, demorou. Não dá. Tem que parar o carro. Ai, 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 ai. Vamos fazer uma fila aí todo mundo. Safe, safe, safe. Mano, como é que a gente tá fazendo um treinamento dentro da base da polícia, mano? Calma, eu não entendi isso, velho. Caralho, tá dentro da base da polícia fazendo treinamento, velho. Ninguém pode me ver aqui não, tio. Tô safe aqui, mano. Mascaradinho, pá. Mano, tem uma policial ali. Não vou me arriscar não, tá ligado, tio? Vou pegar uma mascarazinha aqui. Safe, safe. Vou botar minha cara pra policial ver não, mano. Eu furei a fila mesmo, pra nem saber. Cadê vocês, mano? Tô aqui. A gente tá onde? A gente tá bem aqui, a gente tá. Aham, assim. Então você é o engraçadinho, piadista. Chega aí, mãe. Tá aqui esperando. Mano, que local tá? Se você tá aí, a gente tá aqui, ó. Bem aqui, a gente tá aqui parado. Onde é que você vai dar a mamada? Hoje eu vou querer todos os meus armamentos. Eu sou em volta, viu? Os meus armamentos de arsócios. Pera aí, eu tô com a munição de... De pistola. É. Joga no chão. Mas essas armas às vezes quebram, né? Joga no chão, mano. Quebra não. É de... É de aço, digamos assim. Ah, sim, sim. Você não precisa agraçadão. Às vezes quando eu quebro, o pessoal meio que joga pro lado, assim. Aham. Salve, mano. Forte e sancudo, tá ligado? Caralho, véi. AK, mano. Tô aqui no Forte mesmo. Tô aqui na fazenda. Sabe o hangar? Aê. Ah, porra, mano. A gente vai treinar. Vai treinar de iSoft de AK, mano. Porra, agora sim. Pô, deixa de ser burro, mano. Onde você tá? Mano, eu tô vendo o hangar, véi. Eu vou te mandar a localização do celular. Chegou aí? Todo educadinho ele. Eu vi, hein? Pô, o pior é que eu te mandei mensagem e chegou mensagem pra mim, véi. Que merda, véi. Dá mensagem pra ser próprio assim, véi? O celular tá uma boça. Fala. Pô, eu tô usando o mesmo número do mal do BH. O BH é meu número. Eu tô com outro número, mas eu tô com o mesmo número. Sei lá, véi. Clonaram o meu número, Russo, véi. Não sei como, véi. Eu tenho que jogar tudo fora, irmão. Ah, mas eu já joguei cinco fora. Daqui a pouco eu vou ficar pobre, véi. É cinco mil celular, véi. Tô aqui. Vou esperar aqui, véi. Vou esperar aqui. Vamos fazer a parada. Parabéns aí, mamador. O BH tá me metendo no... Parabéns, mamador. Parabéns, mamador. Parabéns, mamador. Pegando uma arma na frente de um policial sem máscara aí. Boa, garota. Depois você passa sua cara no chão e modifica ela. Oh, e essa moto aqui é o quê? Vixe, é bom, né, mano? É de dirigir. Como o cara consegue ser tão animal assim, véi? Agora ele vai botar máscara, você quer ver? Tá no rolê aqui, chilepinho. Ah, lá, 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 lá. Agora? Agora, seu idiota. Eu tô na quebrada aqui, mano. Agora fica assim, porra. Caramba. Não, mas isso aqui é a e-soft, porra. Negativo. Ah, então. Qual o motivo, mano? Ela me deu a arma, ui. Ah, então. Mas aí você foi, mano, tá de boa. A burrice vem de quem nasce, né, mano? Nasce mesmo. Batu já tá bem com a burrice. Ah, eu tô de boa. Tô mascarada. Vambora agora, galera. Vamos fazer as paradas aqui. Vamos fazer o treinamento, mano. Não sei como é que vai ser. E como é que vai ser esse treinamento aí? A gente vem de carro e volta a pé, porra? E a favela dos outros caras lá também foi pacificada, guys. Agora, as duas favelas tão pacificadas, mano. Quer dizer, eu não sei, né, talvez eles já tenham conseguido pegar até a tempo. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, então. Eu puxo cinco, você puxa cinco. Dex. Pode ser. Então vai, então. Vou chamar aqui quem eu tô vendo que é bom de bala aí. Você puxa um, eu puxo um. Calma aí, calma aí. Não, você puxa um, eu puxo um, pô. Ah, vamos tirar para um ímpar aqui, pô. Tá, ímpar. Vamos lá. A, dedo... O que que é que eu faço? Parou um ímpar que ela veio a dedonha, mano. Ixi. Vamos lá, sou pá, sou pá, sou pá, sou pá. Tá, só ímpar. Um, dois, três e... Três. Já. Dois. Ímpar, ganhei. Não, mas pô, você só botou um... Ímpar, ganhei. Eu botei, eu botei aqui. Três, dois. De boa, vai. Vem, deixa eu ver aqui. Que que é isso, mano? Eu sou idiota, porra. Vem assim, mano. Vem aquele cara ali da ponta lá, que parece ser o meu matador aquele cara lá. Só parece, né? Vem o mamador pra cá. Vai, vai, vai. Tira esse trouxa daqui. Tu vai morrer, hein, irmão. Vem. Exatamente. Vem o outro cara da ponta. Vem o outro por rosa. Porra, soubesse que ele anda desse jeito e que a gente nem tinha chamado, velho. Montou a seleção aqui, mano. Como assim? De boa, de boa. Vem. O outro cara da ponta. Eu só chamo o cara de ponta, porra. Vem, agora o outro aqui também. Acabou, tiozão. Só o cara da ponta, velho. Vira essa blusa aí, ó. Vira essa blusa aí, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Ó, presta atenção. Vocês são sem camisa. Vocês são sem camisa. A gente é com camisa. Demorou, 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 demorou. A gente vai dar uma camisa certa aqui pra gente. Demorou, demorou. Vai, leva esse time de bosta pra lá. Vai logo. Vou tirar a camisa aqui, guys. Fala aí, fala aí, fala aí. Vai ter uma favelinha falsa lá no fundão. Mano, você vai tomar ali um tap, velho. Mas é do Flamengo aí. Rune aqui, Rune aqui, rapaziada do Flamengo. Ô, meu time, meu time. Muda a rádio aí. Vamos botar outra rádio aqui. Chega aqui. Fala com esses merdas aí, não. Pra eles não ouvirem. Fala mais no rádio, porra. É o seguinte, mano. A gente vai ganhar essa... Pô, a gente vai ganhar isso aí, mano. Não vai perder pra esses idiotas, não. Tudo mais matado. Tudo dedo grosso, essas porra aí. Não sabe atirar, não, velho. Tudo pinto famoso. Cadê, cadê, cadê. Chega aí. Bota a rádio 169 aí. Todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Positivo é operante. Que que é? O que que é? Tá pedindo piedade, já? Fala. Sei lá. O outro tirou par e ganhou aí. Acho que não é defende, hein. Não, a gente vai revezar. Primeiro um defende, o outro depois de outro ataca. Então vocês começam a defender, nós começam atacando e vice-versa. Demorou, demorou. Vai ser agora? Agora? Não, não. Calma aí que o Maicão vai colar também. Aí a gente tem que ver quem que vai ficar com o Maicão. Pronto, galera. Tá liberado, hein, mano. Os caras vão poder vir aqui atrás de nós, tio. Eu deitei cima dessa casa aqui. Mano, eu creio que seja uma casa safe, tá ligado, mano? Porque, tipo, até de chegar em mim, os caras já estão olhando, mano. Então eles vão vir invadir. Depois é gente que vai invadir, tá ligado? A gente tá fazendo um treinamento, tá ligado? Não sei como aquele Russo conseguiu pegar autorização aqui nesse lugar, velho. Mas é tudo bala de festinho, tá ligado? É só pra fazer o treinamento. Tá ligado? É uma casa. Parece uma casa de verdade, mano. É de festinho, mano. Tá ligado? Aí a equipe que ganhar, a gente vai treinando, tá ligado? Eles vão invadir aqui. Vamos ver. E a gente tem que defender, mano. Não sei nem por onde que eles vão vir, tá ligado? Tô vendo várias. Dá calma. Também. Então safe aí? Já pode começar? Já começou aí? Tem que passar a calma, mano. Tem que passar a calma. A gente tem que buscar os caras, mano. Passa a calma. Eu tô vendo três sombras vindo lá de trás, velho. Não sei se é do nosso. Tinha... Ah, não. Tô vendo três sombras lá atrás. Tô vendo por trás. Tinha três vindo lá atrás. Hum... Lá por trás. Deixa vim. Deixa vim. Deixa vim. Deixa vim. Deixa os caras virem, tio. A gente tá com os três a ponta ali. Opa. Tem um. Opa. Pegaram já. Safe. Não vi ninguém. Tem uma atenção aqui e tu mata o outro. Tem outro que eu tô vendo a sombra dele. Aquele carro ali é nosso? Não, o carro é deles. Eu vou meter balança. Aquele carro passa a ficar parada aqui. Vamos lá. Tinha no andar do meio. Andar do meio de qual o caso, velho? Esse cara dá umas caloradas a ver. Ah, vim ali. Tem um andar de cima. 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 Eu acho que esse é Casa Rosa. Eu acho. Embaixo de mim aqui da Casa Rosa? Eu acho que tem um. Eu tô com a anem visão dele. Não, fica aí. Tá, guys. Com o meu treinamento, eu já vou dar aquela ruxada, tá ligado? Eu vou ficar parado igual o idiota, não. Ah, tá vendo a sombra de cima ali? Mas é do cara de cima. Acho que tem um mesmo. Tô escutando passo. Tem, tem, tem. Embaixo dele. Qualquer coisa eu pego ele. Só tô com medo de tomar as forças aqui. Cara, ao mesmo tempo que eu tô olhando aqui, eu tô vendo como é que a gente vai atacar Ninguém veio pela frente, tá vendo? Ninguém veio por aqui onde eu tô olhando Achei que ia vir aqui, e não veio ninguém, velho Ninguém deu a volta, não vi nada Perto da casa rosa Casa rosa, o cara da casa rosa tomou o tiro da onde? Morreu da casa rosa, caiu, quer dizer Onde a casa rosa tomou? Ninguém subiu ali, velho Nossa, olha aqui, olha quem tá aqui Vai, bota a cara lá, vai Vai, já cai logo Já cai logo Onde tem mais, onde tem mais? Derrubei um Aquele cara tomou da onde? Da casa rosa, mano? Eu não vi da onde o cara da casa rosa tomou, não sei se ele tomou lá do fundo Ele tomou da minha casa do meu lado aqui Pela primeira que todo mundo entrou Pela sombra que eu tô vendo aqui Tem dois ainda naquela casinha lá do fundo da última Tô comendo do outro cara da casa rosa que tomou aqui, não sei de onde que ele tomou Eu acho que ele tomou lá do fundo, velho Da parte da direita da favela Tem uma terceira onda da casinha, da última casa Tá lá, ele tá lá? Tá lá, tá lá, tá lá na última casa lá atrás Tem dois lá, tem dois Porra, esse cara tá trocando ali Mas eu não consigo ver daqui onde eu tô Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o louco, mano É treinamento, tá ligado, é treinamento Eu vou pular aqui e vou tentar pegar eles por trás, tá ligado? Acho que eu vou meter essa, velho Tentar surpreender, tá ligado? Já derramou quantos deles? É, o nosso que tava ali em cima caiu Rousão, rousão Não, só caiu, caiu Fodeu, tô encurralado Tá, mas eu não sou tudo encurralado Eu tô olhando a escada que eles podem subir Susto, porra Quem tem que vir é eles, fica parado É atrás de vocês? Ah, vai ficar só eu, mano Vai ficar só eu Caiu? Onde você tá? Numa das casas mais altas da casa Tá na frente onde eles vieram Mano, os caras tão dando a volta, tá ligado? Por isso que eu não saí aqui ainda Porque não é eu que ruxo, né mano É os caras, a gente tá fazendo treinamento Embaixo da casa rosa tem um Embaixo da casa rosa tem um Um ou dois? Deixa eles acharem que não tem ninguém Eles vão tomar ali um Atrás da última casa aqui da favela A cada entrada aqui, né Eu vi, eu vi Tem dois ali, acho Olha ele lá Isso Tá os dois aqui Os dois aqui embaixo Toma já Vai ficar distraído Nem viu da onde? Assim que eu gosto Assim que eu gosto Nem viu da onde? Tem dois na primeira casa, achei Levei um já Se pá, falta só esse aqui perto de mim Onde você tá, mais ou menos? Você olhando pra Naquele lugar onde nós veio Sabe, pro hangar A primeira casa A maior casa da esquerda Tô vendo Não dá pra me pegar ele Aqui não tem visão dele Ali embaixo Tipo, não tem ângulo, tá ligado? Hummm Sorte da porra, velho Tá ali, tá ali Tá os dois aqui comigo Sabe se acertar aí? Sabe, sabe Eu não tenho muita visão, né? Eles não vão conseguir acertar não Os dois tá aqui comigo E você não quer tentar fazer uma parada? Avança pela direita aí, por favor Lá pela direita E vai dando a volta Caraca, será que eu descer eles me ver, mano? Não, não vai ver, não Não vai ver Tá os dois aqui olhando Ele tentando me pegar Pode ir pela direita Tranquilão comigo Pode ir Que eu tô olhando Bota a cara, cuzão Sabe, lixo Bota a cara, cuzão Sabe, lixo Tô te vendo aí, cuzão Nossa, aquele lá quase tomou, velho Eu vou subir aí, hein Vou dar meu jeito Eu vou subir aí e vou matar você, hein Vai matar o que com essa balinha de festinha, seu lixo? Vai me sair daqui Agora quebrou, mano Matei outro, matei outro Boa, boa Tava do lado da minha casa? Isso, isso É... No chão É só o de boné, só o de boné agora Ué, o que tava do lado da minha casa é o de boné Eu matei os dois que não é o de boné Ah, então é o que tá aí na minha frente, então Tá aí na minha frente aqui Tá, eu já sei de que ele tá Ele tá nessa casinha quadradinha aqui na minha frente, tá ligado? Ele tá na parte da... da parte do muro Olha, ele foi lá pro fundo, lá pro fundo Já sei o que eu vou fazer Eu tô no barco Ai, porra Achei Eu caí, eu tô no chão Tô, tô, tô Deixa eu pular Vou puxar pra ele, só que eu tô Puxa pra ele, só que eu tô Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Oxi, velho, o cara falou que não tinha ninguém aqui atrás, mano O cara deu a volta Ah, como isso, mano Não tem como ele ter dado a volta, velho Como é que ele deu a volta, velho Então tem dois, porra, não é um Impossível Ele ouviu que tava com a xinha, né, impossível, mano Eu achei que esse cara aqui nem tava participando Ele tava aqui à toa, mano Não tem umas ideias, velho Tá, mas eu deixei ele bem tapeado, velho Tá correndo, velho O ex-lizador não dá já Aí Já era É impossível, mano, aquela rajada ali não pegou o cara, velho Mano, que rajadada é essa, mano? Já tinha acertado o cara Acabou, acabou Acho que a gente criou, né Impossível Ele levanta, demônio Não troca, Lima, não troca, Lima Ah, tá de sacanagem, velho Que mentira que ele não pegou aquele cara, velho Ó, calma aí, mano Como que... Calma aí, calma aí, calma aí Quem tava aqui no finalzinho aqui? BH, BH Você não tomou tiro não, BH? Tomei, tomei, tomei E como é que o outro não te matou, mano? Eu vi ele já, eu vi ele veio, porque ele volviu com o outro não Agora, agora os senhores que invadem aí Você é os que invadem agora, hein? Vai, 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 vai Vai lá pro caminhão todo mundo Posiciona lá no caminhão Vambora, vambora A gente avisa no alto-falante, viu? Meu pai do céu, mano Agora a gente vai invadir, velho Porra, mano, ali não dá, mano Levei dois, velho Pô, era pra ter levado o outro também, tá ligado? É, mas tá bom, tá bom Treinamento, né? Esse aí a gente vai pegando os erros e piorando mais ainda, tá ligado, tio? A gente tá 5 contra 6, velho Porra, é foda 5 contra 6 Aquela casa que eu tava tava muito boa, mano Não deva me ter descido, velho Aquele cara deu a volta muito rápido, velho Eu não sabia quem tava aqui atrás, não, velho Eu só dormi, porque... Você levou quatro, começou? Eu levei dois Não, 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 eu levei três, falei errado Eu levei dois, velho Eu levei 18, velho É que ele não dá, né? Levou 18 balas de fechinho Ó, aqui na esquerda É melhor o local pra gente ir Porque aquele lugar onde que eu subir Eu não sei se eles vão conseguir subir agora, tá ligado? Eu não sei se os caras vão botar carro lá Não sei se eles vão pensar do mesmo jeito que você pensou Exatamente Pois é, pode vir Pode vir, né, irmão? Eles ainda veem, eles ainda veem, pô Vai mais longe Pode vir, pode vir Porra, perdão a palavra, senhores Está autorizada a pacificação na favela aí, certo? A retomada, desculpa Correto, correto, irmão A gente vai retomar essa porra aí, mano É treinamento, tá ligado, mano? Mas a gente vai retomar essa parada aí, tio Correndo aqui por trás, aqui Que é a tática de pistoleiro, mano Daqui dá pra gente ver as paradas já, tio Ó, 100% de certeza que vai ter naquela casa onde o Emerson estava Sim, a casa rosa Fica parada aí não, porra Vai tomar na cara aí, caralho Estou indo lá pelo outro lado Pelo negócio do bombeiro lá Fica parada aí não, porra Ó, o copo da gente é chegar naquelas moita lá, ó É, mas aquelas moita ele pode vir, mano Eu tenho certeza que deve ter alguém olhando pra trás aqui, velho Tem um em cima da casa Eu acho que a gente poderia continuar e tentar entrar pela frente, mano, também Tem um em cima da casa rosa que eu peguei o visual dele Pela frente é... Pela frente nós não tem lugar quase nenhum pra esconder, mano Só só pra aquelas moita Fala o seguinte gente, eu vou na frente, se eu avistar tudo dentro, eu dou toque É, é só da cobertura, vai, ou da cobertura Eles não vão te arrancar de primeira Tá indo, tô indo Mano, eu vou dizer pra vocês, vocês sabem onde tem o celular do bombeiro aqui do outro lado E vocês já não, do lado de cá Eu tô vendo vocês correndo lá do outro lado Deixa ele pular lá, deixa ele correndo Quer avançar outra Um desceu, um desceu, um desceu, tá na minha frente, um desceu, tá na minha frente Tá, tá Outro desceu, outro desceu Eu vi, eu vi Cara, um caiu da laje? Ele caiu, mano, eu só vi um papel branco Tem um flicando, tem um flicando Desceu, outro desceu, desceu, desceu Tá, cuidado das frestas, hein Cuidado aí, porra Pô, ninguém tocou Você deitou, você deitou de cima da casa rosa? Eu acho que é o da casa rosa que deitou ele Ninguém ficou mirando lá, porra Tem um na casa que tu tava, Tonho, tem um na casa que tu tava Tá, o cara da casa rosa que deitou o nosso, porra Deitou um no nosso, já Vou dar um voltão, guys, vou dar um voltão Pra eles não verem, tá ligado? Tem que passar por aqui Vocês conseguem voltar lá pro outro lado, mano? Eu acho que... Eu tô indo pra lá Você falou que tem um cara lá que tava na minha casa, né? Tem um lá, tem um lá Tô rotacionando Um na casa onde tava esquisito Um na casa rosa Dois no Coisa Azul aqui Essa barreira azul Tô ligado, na quadradinha Isso, isso, na casa de frente aqui de novo O cara do Coisa Azul, essa barreira azul, acho que foi azul Chegou outro lá, chegou outro lá, tem dois lá Então são três daquele lado esquerdo, né? Isso, isso, onde você tava lá? Três na esquerda e três na direita, deve estar Tô aqui no suspender, ó Vou, 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 entra aí Tem cara aqui Pois tem dois, sei lá Descero andar, terceiro andar tem um Tá pra lá e pra cá, querendo me pegar Ele tá virado pra cá, viu? Aqui ainda, eu tô tentando atirar nele Hum, tem um dentro da casa Tem um dentro da casa, na minha frente Eu ouvi, ele foi falar no rádio Tem um dentro da casa, na minha frente, ouvir Tem um dentro da casa, na minha frente, ouvir Tem um dentro da casa, na minha frente, ouvir Tem um dentro da casa, na minha frente, ouvir Mano, eu tô zerado de vida Você te ajuda Peguei um Em cima de mim, em cima de mim Tem um cara aqui Porra, aquele lá tá Tá de boa, tá fora Tá, tem um cara lá em cima Tá, ele tá lá em cima Tá, ele tá lá em cima Tá, ele tá lá embaixo Primeiro andar Tem um no primeiro andar aqui, na minha frente Tá, do barzinho Calma, tem um aqui na minha frente Aqui, na casa da frente Olha lá, ele lá, tá na parte de baixo Eu vi Quer dar a volta Calma, pode ser Que você quiser Vou tentar Ele deu a volta, deu a volta, na direita Calma Deitei, deitei, deitei Calma, eu vi o que tá dando a volta Você foi ele? Sim, 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 sim Provavelmente deve ter um cara em cima da casa que eu tava E em cima da casa rosa, esse pai Tem um aqui na parte da direita, atrás e de trás Aqui, já vi ele Tranquilo, tô indo com o Tânio Deixa ele tentar avançar que eu pego ele Peguei ele, peguei ele, peguei ele De boa, de boa Agora deve ter aqui um ou dois, né? Isso aí não, mano Deve ter um em cima da minha casa Provavelmente tá lá E deve ter outro em cima da casa rosa, mano Provavelmente Eu tô na parte da direita, tá? Tô aqui Ah, tá, até chegar Eu matei o cara na direita Subi essa casa Subi essa casa, mano Cara, se você subir, o cara da casinha vai poder te ver Vamos continuar aqui no canto direito Mas não fica muito juntinho, não Tá, olha só Aquela casa de lá, de cima Só dá pra pegar o cara Se te subisse na casa rosa Ou em cima dessa outra casa ali O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que chamar a atenção pra direita E você continua aqui Não deixa a gente te ver, não Fica aí Fica aí Ele tá aqui em cima, mano Eu vi o barulho de pé dele Onde que ele viu? Onde você viu ele? Eu vou ver, se eu não me engano Aqui em cima dessa casa rosa Sim, então Tem esse cara aí Provavelmente ali em cima da minha casa Onde que eu tava aquela hora Não, aquele cara Se eu não me engano Ele pulou Ah, então só tem esse cara em cima? Será? Mas tem dois pelo menos, né? Eu acho que tem dois ainda Tem dois Eu levei três Tinha levado um mais um quatro Então falta esse da casa rosa E mais um Você levou um? Eu levei um Uau, que susto o cara É você correndo Calma aí Você levou um Será que só tem um ainda? O Amerson levou um E eu levei três Então falta um Falta um Falta um Falta um Certeza que você viu O cara em cima da casa rosa? Mano, eu posso ter ouvido Eu posso ter aquela pessoa invisível Mas Deve ser o vento Ou passa Sei lá, mano Você quer tentar Dar uma passada direitinho? Tá, então eu vou voltar E vou subir em cima daquela casa Que eu peguei os caras Dá pra gente ter a visão Da casa rosa Subindo nela, velho Vou subir naquela primeira casa Lá de tijolo Se eu cair Porque foi de vez de lá Tá ligado? E eu dou bar aqui, mano Achei Acho que eu já achei uma Achou? Onde que ele tá? Não, não, não Ele é Ele tá metendo um caô, hein, caralho Mordo Voltar aqui, pá Se ele botar a cara lá em cima Eu não pego ele Só que se eu subir aqui E o cara não tiver Que eu vou tomar, velho O único lugar pra subir Tem que subir pela escada, velho Eu tô subindo naquela primeira casa Calma, calma, calma Calma Você vai subir na primeira casa? Isso, isso Tá, você vai ficar lá de cima E vai me dar uma cova Que eu vou subir em cima Dessa casa de tijolo aqui Fica mirando, né? Então, principalmente na rosa Ah, sabia que tinha uma aqui de cima, velho Que merda Esse cara não desceu de jeito nenhum, velho Então, ele já sabe onde que tá o cara, né, mano? É, tá foda Não sei se você sabe onde que tá o cara Guys, eu acho que vai ser o embate final aqui Tinha mais um, cara Não, eles falaram que mataram um a mais Me quebrou, velho Porque eu era seis Falaram que só tinha um Então eu fui achando que podia ter um aqui Só que tinha outro, mano Você viu aquele cara caído lá? Vou tentar ver aqui com a câmera Tem um cara caído ali na direitinha ali, mano Ele acabou de leitar o cara Agora falta esse aqui que tá atrás do muro E o cara que tá aqui embaixo Eles vão se confrontar, mano Ele não vai ter nem ideia de ter um cara aqui em cima Levei três ali, mano Três elemente Acertou Oh, porra Caralho Eu vou atrapalhar o cara não, porra É, vocês tem que treinar mais um pouquinho, tá ligado? Treina mais um pouquinho A mira, tá ligado? Só mais um pouquinho Que foi três muito fácil, faz um favor Ah, três muito fácil Porra, a mira Foi muito fácil Mano, esse inimigo tomou tiro na boca Sorte que eu tomei na boca Que tomou o quê? Cala a boca Foi treinista Oh, tem dois caras lá ainda, velho É dois contra um Aqui, tem munição ali Tem, vocês querem Ó, a bala trocou, ó É, porque munição O 50 tava na posição muito desgramada, velho Olha lá, um correr Não, um cabaço vir Não, um cabaço vir É o Alex, o Alex Ele tomou, mano Pô, o cara que fez a contagem errada, velho O cara tava comigo no final, velho Pode não Ele falou que tinha cinco caídos Só tinha um vivo Eu rushei Porra, aí ferrou, mano Não, eu tomei uma bala parada ali, né Eu levei um Olha lá, acho que a gente ganhou, hein Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhamos, ganhamos, ganhamos É nóis É nóis É nóis Calma aí, mano Esses caras é lixo, rapaz Tudo lixo É nóis aqui, rapaz Pô, mas vocês tavam com uma a mais e a gente levou ainda, tiozão Aí, visão Ah, e nessa aí eu levei três, tiozão, tá safe Caralho, aí, ó Ficou um x1, velho Ficou um x1, tá safe, mano Um x1, mano Foi bonito, foi bonito as trocações ali Mas tudo de festinho, lógico Então eu vou dar aquele corte aqui, mano E já volto a fazer muita coisa Senão eu vou ficar só nisso Chega aí, o que é que você falou? Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí É, velho, nós estamos carregando nosso time, velho É foda ali Porra, mas a minha parte eu fiz, né, mano Eu levei três trouxas na minha direção, toma Mano, mas o que que pega? Na hora que você me deu os tiros de isoft Tipo, frente tinha um cara dando tiro nas costas Eu não consegui enrolar, tá ligado? Pra te pegar o seu Mas aquela hora que vocês me enrolaram ali Tinha um cara atirando de lá E o outro subindo aqui atirando em mim Acho que não sei quem foi, mano Acho que foi o paizão Eu virei aqui, ó Foi eu que virei aqui atrás Que ia tirando, ó Peguei cover Só que tinha um cara nas minhas costas Também atirando, tá ligado? É, mano Essa aqui foi boa, foi boa, foi boa Um x1, tá Ficou um a um, tá bom Um a um, tá bom Então já dou um corte aqui, galera Já volto Você viu que a bala nossa tá entrando, né, mano A gente tá pegando manhã, tá ligado? Então já volto Tá falando comigo, mano Te conheço Te conheço Esse bigodinho trouxa seu Ô, cheiro aqui, cheiro aqui Falei Falei, irmão Depende, pode ser seu Não, não Já tô com o carro Já só queria saber, mano Pô, parabéns pro logon, mano Tá bonitinho Tô ligado, pô Tô ligado A gente tem que permanecer Com as paradas que a gente gosta, né, mano Sim Porra, quem é esse trouxa do caralho Que para com essa merda, velho Sei lá, mano Que negócio chato, mano Puxa a pistola Dá um furo no pneu dele, mano Fala aí Puxa Já, já Aquele carro ali é massa Aquele branquinho lá atrás É seu Aí, deixa eu fazer uma pergunta, mano Prima de quem? Prima de quem? Isso aqui? Esse é quem? É, nós Aquela menina lá que você xingou Com o meu número desgramado Ah, sim Pode crer Pode crer Você é que aí, irmão? Eu sou Zé Pequeno, mano Isso aí é grande, pô Oi? Isso aí é grande Por que Zé Pequeno? Como assim grande? Que você tá falando? Ah, tu é alto, pô Como é que seu Eu li de Zé Pequeno aí? Eu tô ligado com o grande Que você viu É, ele olhou pra baixo Assim, e o seu é grande Ele falou O seu é grande Tá ligado? Aquele nome Minha mãe era louca Tá ligado? Ela colocou esse nome aí Tô ligado Zé Pequeno, né? O pessoal deixou registrar Zé Pequeno Esse nome aí faz sucesso Nas redes sociais, filho Pode crer O dele é mamador Tá escrito lá E o teu, mano? Não, meu não Meu tá fodão Fodão Fodão, né? Fodão na chupada Eu tenho fama de jegue Mas no anzinha fica como? Meu Deus Tá porra, velho É jegue, né? Sai, né? Aí elas Ah, não quero mais não A bola, tu vem O que é que vai ser? Pode crer, tipo Pode crer Essa conversa aqui Vai longe, hein, mano Deixa eu começar a falar Com o jegue agora, hein, velho Não, não Ah, as coisas Tipo, o apelido Vem do vento, velho, né, velho As pessoas olham pro olho E o pano adulto E botam o apelido, mano Tipo Faz nem sentido A comparação feita Com o jegue E com a anta, velho Então São dois animais Feitos da natureza Ei, o bichinho Trocou a ferradura hoje Esse cara Não tá entendendo nada, velho Pô, mas valeu, rapaziada Valeu, irmão Bom trabalho pra você aí, velho Ô, chega aqui, mamador Achei aqui, rapidão Ei, deixa eu te perguntar A parada aqui Falei Você Você aprendeu Como é que Que invade uma favela? Você aprendeu? Caraca Aham, 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 gente Você aprendeu, né Você aprendeu comigo lá, né Não deu nem graça, né Não deu nem graça, né De pentebol na nuca Não deu nem graça Ali as balinhas de pentebol, né Irmão Eu só sei que eu carreguei a última Lítio, velho Só sei que eu carreguei meu time, velho Aí eu carreguei o meu, filho O meu lá foi Você viu lá eu carregar no meu time? Ah, tô ligado, tô ligado Tá safe, pelo menos eu pacifiquei uma favela já Então eu já posso falar isso, tá safe? Ah, eu também pacifiquei, irmão Ah, guys, calma aí Eu já vou dar um cortezinho Já volto aqui Vem te fazer alguma parada, calma aí Fica esperto Vocês fiquem esperto aí Que os caras perderam a favela Então eles estão tudo por aí também Tá ligado, né Os caras lá da outra favela lá Foi pacificado Então eles podem estar de seu lado aí Bando de trouxa Fica lá meia dentro, bobeira Bora aqui, guys Eu vou comprar um porrete, mano Eu vou quebrar o carro daquele idiota lá, velho Calma aí Uma meia, uma branca, comprar Uma branca Qual que é o meu? Taco de baseball, né Taco de sinuca De sinuca Ah, dinheiro suficiente, mano Dois mil conto um taco, mano Calma aí, tem um banco aqui do lado Pô, tem que pegar lá no banco, velho Que desgrama Ah, tem aqui, tem aqui Safe, safe Vamos aqui do lado, velho Tomara que não tenha trancado E alguém roube a moto dele, velho Tomara, velho Caralho, papo de tiro Ah, onde tem caixa de trancado aí, moleque? Aí Tá louco, é lá dentro Como que tem Dinheiro, tá ali fora, aqui, ó Como, velho? Oh, irmão, oh Oba Sua parede tá dando dinheiro, velho Hã? Sua parede aqui da loja tá dando dinheiro Como assim? Chega aqui, chega aqui, chega aqui Eu não sei como não, mas chega aí, mano Aí, aí, aí Aqui? Aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Que que é isso aqui, mano? Ah, sim, pô Sim, aqui é um caixa, pô É um caixa Mas que caixa é essa que eu não tô vendo, mano? Bora, 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 bora Não sei Ele é meio que, sei lá, pô É pra ele que ele nunca me falo, sabe? Caralho Primeira vez que eu já parei e dá dinheiro, tio Vou comprar essa loja aqui depois, hein, mano? Dinheiro infinito, velho É, nóis Idiota do caralho Vambora, vambora Cadê? Você pegou dinheiro? Será que dá ruim? Qualquer coisa a gente fala que ia virar tacador de beisebol, né, velho? Bota a tacada na nuca do cara, velho Eu acertei ter ele na hora Bora, bora, bora Nossa senhora, velho Não puxa do nada assim, não Vamos esperar um pouquinho Ô, tira essa música aí que tá no carro de vocês, mano Deixa eu ver aqui Vamos só ver, só ver o que eles vão querer fazer Nossa, os caras fecharam aqui, velho Me ferraram, tio Que porra é essa, mano? E essa música ali? Para aí Tem que chegar lá perto Ali é negócio de votação, parece, velho Tem que chegar lá perto O que é isso, mano? Ô, short branco, chama a polícia aí, pô Que porra é essa que esses caras tão botando ali, mano? Agora chama a polícia pra esses caras Não, 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 calma, calma, calma Para aí, para ali E aí, padrinho Cês tão no corre aí? Que? Cês tão fazendo o que aí? Só de rolar? Eu tava ali em cima da moto dele ali Cês tão só de rolar, pai? Só de rolar, só de rolar, pô Só de rolar pra cá Quero entender por que eles tão parando o carro ali, só Ah, preciso estar no corre aí Nada, nada Negócio de correr não é comigo não Já corri bastante Hoje em dia, morro Tá lá, rapaz É o que? Bora sair buzinando Da favela? Que favela? Lá de cima, lá Não entendi O que que tem a favela? Tá pacificado O que aconteceu? Aquela... Ah, eu fiquei sabendo que aquela favela ali Acho que foi, cara Aquela ali da... Ah, barragem Ah, como é que é? Da barragem É Isso é essa foto, acho que tá bom É o que? A do norte Porra, mano E esses caras aí, tio Porra, velho Olha aqui, cara Porra Não é você não, meu foda Tá de boa Foi naquele carro lá Que tá passando aí É o que? É o que? Não é você não Tá de boa Quase que eu tenho Paulado no cabelo do cara Que música idiota é essa? Vai ficar... Meu Deus, mano Barulhando aí,即o Lula, 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 Lula Livre Lula? Lula? E quem falou isso? Quem falou isso? Foi você que falou? Lula Livre Lula Livre, né? Vem cá, vem Vai ter uma porretada O cara trouxa pra ficar buzinando o ouvido dos outros que tal porra cuidado aí mano ó mano, para de buzinar não, velho, na moral para de buzinar filha da mãe ó caralho, cuidado aí é melhor sair daí vai dar ruim isso aí guys, é o seguinte eita caralho a favela dos caras foi pacificada a gente vai fazer, mano a gente vai entrar na favela dos caras vou entrar normalzinho lá, tá ligado ver como é que é a favela a gente nunca entrou lá vamos dar uma olhadinha antes de acabar o vídeo, mano na moral bora aí trouxa o que aconteceu? cadê vocês, cadê vocês? vai, entra aqui no carro aqui, caralho vai normalzinho, sem nada só entra lá de boa vai a pé, porra é pertinho, caralho vai correndo, porra vai de costas os caras acabam de passar aqui os caras acabam de passar aqui estão tudo passando aqui o que que tem que passar? a gente vai subir lá e acabou a favela não é deles eles não podem abordar pode fazer nada tá sofocada lá a gente vai dar uma olhadinha como é que é lá tem que ter uns idiotas lá, né? ah, mas e que que tem? só você ir normal pra lá sem arma o teste tá aberto eu vou precisar se tá vendendo droga os caras não vão saber que nós é de outra favela já tem um tempinho já, tá ligado? caralho pulei do carro com nada eu vou botar um porrete aqui dentro porque eu não quero ser pego com nada tá ligado? qualquer coisa a gente tá querendo comprar casa aí sei lá caralho eu vi esse fã eu podia botar um pãozão lá na favela e beijo você já subiu aqui na favela do cara botar uma música, velho e a polícia? você é louco, tio? vamos entrar aqui, tá ligado? a tua é pacificadona a gente vai subir, pá eu só vim até aqui, mano cuidado com o que fala aí cuidado com o que fala aí vamos dar uma olhada como é que é aqui, mano você vai pegar a favela deles pra gente? é aí, eles pegam a nossa, tá ligado? fazer a troca vamos conversar com eles é, melhor é, faz a... os caras aqui, ó os caras já estão me olhando aí guys, a favelinha dos caras é maneiro aí, ó favelinha, pá vamos conhecendo aqui, ó se passar vai tomar vou passar acabei de tomar alguma coisa aí, ó tô na trilha tá de boa tá pacificadona a gente pode subir de boa morador exclusiva moda olha, tem bastante lojinha só que não dá pra vender roupa olha ali, ó lojinha hum, interessante casa flutuante favela é maneiro essa daqui, mano pensando em comprar uma casa aqui o que que vocês acham? ó eu vou comprar uma agora você quer ver que eu compro uma casa aqui? porque você tá ligado que a gente vai comprar que a favela tá pacificada você tá ligado que dá pra gente comprar, né? eu acho que só vai pra cá não é uma ideia não, mano não é uma ideia não dá pra comprar casa aqui você tá ligado? eu acho que tem uma casa disponível lá embaixo pega logo pega ela pega ela ninguém vai saber agora o mal pega ele tem muitos clientes que tem ah, eu não vou gastar metido não eu já gastei muito né? vem aqui tá pacificado você pode pegar qualquer casa, tio você não paga você tá pagando a minha prefeitura que é normal, ó aqui tem um local pra passar também massa aqui, mano vamos andar mais um pouquinho aqui calma aí é, faz a troca de favela mas o Espirito não pagou os pedreiros pra construir lá na nossa? exatamente, mano ué, paga pra construir lá o Espirito não vi a construção nenhuma até hoje, mano é, mas aí, aí, é porque o pedreiro que eu contratei talvez... o pedreiro é brasileiro, né, mano? já tá ligado como é, né? é, meu carro não desce aqui, não aí, ó a favelinha dos caras agora a gente pode entrar de boa sem problema nenhum ai, ai tá pacificado igual a nossa isso aqui dá pra... eu não vou tentar entrar porque pode ser de alguém não tenta entrar em nenhuma casa se tentar, você vai atumar, hein? ele já fez isso hahaha nada essa área aqui é muito massa, hein? madeirinha aqui, mano olha o campinho aqui jogar um futebolzinho, velho pode ir crer, tiozão olha as casas, mano não tem nenhuma casa aqui, velho vamos ver, vamos ver olha só, mano a vista daqui da coisa dos caras, mano maneira aqui em cima, hein, tio? a velhinha dos caras, hein? mas a gente tá bem estudando ela, tá ligado? se no futuro precisar, mano caralho, ó cinco milzinho dá o pulo lá embaixo, hein? cinco mil? cinco mil, cinco mil segura o meu rabo cinco mil não sei os seus claims atrás da casa, né? cinco mil é de quem pular, filho lá na água? exatamente vamos cair! pula, garoto! vambora, vambora, vambora deixa ele aí, vambora, vambora vambora, vambora deixa ele lá, vambora vambora, vambora vambora, vambora vambora deixa ele lá, deixa ele lá vou dansar a abordar a mão eu também vou pulou, pulou pulou, vou pular, também Eu vou vazando aqui, deixei esses trouxas aí, mano Ah, caralho Tensei, galera, espero que você gostasse do vídeo Deixa lá, compartilha, valeu, falou Hoje foi mais um treinamentozinho lá pra retomar a favela, né Vamos ver se a gente vai fazer isso, tá ligado Vambora, vambora Cadê? Eita porra, tranquei Então valeu, falou, até o próximo vídeo Deixa esses trouxas lá tomando banho Fui Ah, o que que aconteceu? Ué, eu sei o que tá pulando na água, véi Ué, mas vocês tão aí na favela ainda? Estamos, véi, vocês não viram não Poxa, a gente tá aqui na praça já, mano Me ajuda aqui, eu tô mancando, véi E agora, mano? Ué, meu carro tá cheio Tá bom, véi, eu vou desmaiar, mas tá doido Ué, e que... como é que você conseguiu perder vida pulando na água? Eu fiquei caindo esse carro já E quando eu pulei na água, eu caí de mau jeito Meu Deus, véi, você é burro até pra cair na água, véi Ah, não, véi, ô Porra, desce pelo ralo aí, mas alguma coisa Deve ter alguma coisa aí possível, não tem anel motem não? Sim, eu vou no carro dele aqui, mãe Ah, pode crer, pode crer Você é idiota assim, mano Ah, agora acabou, vai que foi Você é a shadow to my life Did you feel? I know the star You fade away I'm afraid I'll aim inside or say When I see you My love Where are you now? Where are you now? Where are you now? Legenda Adriana Zanotto